Então, ia ser muito trabalho Tá de boa, deixa assim mesmo O sauro pavoroso passa, já tá bom pra caramba Se o sauro pavoroso não passasse Aí eu ia reclamar pra empresa Deixa o cara do mod Que é a China dele Eu já pedi pra ele fazer outros dinossauros Então, se ele fizer outros dinossauros pra mim tá bom Cara, celular é foda Porque o celular é útil hoje em dia Obviamente ninguém fica sem celular Você vai sair de casa É essencial que você tenha algum aí Só pra se comunicar onde você tá E dar sinal de vida que você morreu Mas celular também você pode perder em dois segundos e foda-se Tipo, ah, alguém vai lá na rua e te assalta E aí Já foi Não é fácil comprar outros do nada O Norska tá bem bom no geral Arthurzinho Então Acredito que o Trogue seja bom também O Norska tá bem bom no geral Arthurzinho O Norska tá bem bom no geral Arthurzinho Acredito que o Trogue seja bom também Aqui Aqui Vamos descer pra cá Continuar atacando os reis da tumba né Que eles acharam que eu esqueci deles Mas não esqueci não Cara Faltam todos ainda praticamente Só o Gringor que morreu porque ele foi confederado Mas... Eu tô longe deles Tô tentando chegar lá Mas... Tem bastante gente no caminho Que você tem que ter falando Tem bastante gente Galera Tem bastante gente Entende aqui Qual tem isso E vamos lá E, vamos lá Aqui O mais longe que tá pra mim é o Azag, mas é preciso terminar de bater no caos aqui com você e o Zoom, porque senão a gente não vai ter paz nunca aqui em cima. E aí sei lá quando que vai acabar, né? Mas... É, Kalid, eu falei de Ferata, esquece. Dá um trabalhinho limpar toda essa região aqui, né? Mas valeu a pena. A nova Tormenta! Uma conflagração com 8 ventos arcanos arrebata o inimigo de súbito, criando uma Tormenta Devastadora. Isso aqui é pra dar danos em dados voadores. Devastar a Razetka aqui primeiro, né? Sem pressa. Ah, Sol! Ah! Minha fé em você está com muita facilidade de pegar tropa a mais, né? Mas aparentemente vocês estão. E eu vou pra cá pra ver se vocês vêm pra cima de mim aqui, porque é só um exército, né? Uma coisa que buffa os crocs de goles que eu tenho aqui de bandeira é que eu estou usando nada aqui, né? Velocidade, causamento e pavor... Ataque dos pedaçadores é bom. Esse daqui também... Pode fundir essas duas bandeiras aqui. Mudulamento também... Esse daqui também... Deposição de baixa é útil... Alcanço de momento de campanha também... Só deve estar com coisa pra fundir aqui, velho... Massa de cobra de Mazdamundi... Que mais? Esse daqui com esse daqui... Esse daqui com esse... Caralho... Quanto item arcano, velho... Calma aí que aqui tem um monte pra fundir, velho... Potas arabatana dourada... Massa cerimonial de malakita... Esse é tudo goroque, né? Não, senhor goroque... É bom que você já está treinando, João. É bom que você já está treinando, João. Toxina de sanguíneo... Esse que é o negócio... Eu já coloquei uma azarabatana pro herói Calangu... Esse senhor não ajuda muito porque... É... Ele não é a distância, né? Caralho... Caralho... Quanto item que eu tenho, velho... Puta que pariu, cara... Tô quase fundindo já, azarabatana... Tô com três dela... Quase fundindo já, azarabatana... Tô com três dela... Vem nada, pô... Vem... Vem... Vem nada... É só roxo... Não tem amarelo... Amarelo é só pra... Acho que é as irmãs do crepúsculo que tem, velho... Tem um monte de gente pra equipar... Mas dá uma preguiça de equipar todos os personagens late game, cara... Vou mentir não, velho... Dá muita preguiça de equipar todos os personagens late game, velho... Num nível que vocês não estão ligados... Pronto, JP1... Só pra falar que eu fiz alguma coisa... Nossa, ia passar muito item aqui agora também, né... Só queria muito que o Team fosse no mesmo lugar... Porque tem muita coisa fechar... Se der, entra, passa o turno... Então não dá pra apertar, só entra pra fechar... Você, amiguinha... Vamos aqui para as profundezas de Kragoth... Primeiro... Vamos minando aqui a... As cidades pequenas do Malekith... Porque ali vão precisar de ajuda, velho... Deixa... A Moira está vindo pra cá, hein... Pode colocar aqui... Sei lá... Falta alguém... Foi todo mundo... O que foi? O que foi? Tem isso pra gente poder montar... Mais um exército aí, velho... Preciso muito de alguém pra subir junto com o Nakai... Que a Dudu... Realmente está vindo, mas... Ainda está meio longe... Não sei se esse mod deixa vim... Vim... Tem amarelo, velho... Falou, João... Boa noite... Fala para a presença aí... Bom descanso... É deitar até o som vir... É o melhor jeito, velho... Daqui acho que só vai dar pra matar todo mundo... Deixa eu botar só esse negócio aqui em vocês... Pronto... A gente mata todos os erros da Neferata aí... Tudo que faltava matar... Tudo que faltava matar... Se Lostka declarou guerra... Péssima ideia... Péssima ideia mesmo... Aqui... Também vai aproximar a gente com a guarnição... Vamos matar todo mundo... Se eu posso limpar o exército inteiro... Numa bagaça só... Ou a gente não vai evitar... Tem muito exército de War... Para matar... Mas o Skarsdick e o Azrag... Estão perdendo força... E o Urzeg... Também perdeu um pouquinho... O Urão também... Então acho que... Está caindo... Mesmo sem eu estar presente... Lá na região... Está caindo os exércitos... Eu vou poder recrutar mais dois exércitos... Quando eu terminar de montar a tecnologia... Provavelmente vou montar os dois... Lá no sul... Do norte... Onde está... O Ifrit e o Zoom... Porque lá só tem dois stacks... Aqui embaixo tem o 4... Então... Ataca 4 por cima... E 4 por baixo... O Luthor Harkon já... Faz um tempo... Passei pela Lustre... Ele já limpei toda a região... Só tem Lagarto... Agora... Shakira... Ah não... Shakara... Clássica Shakira... Já adianta aqui... Que você olha... Eu não assisto Copa do Mundo... Mas eu assisto a cerimônia de abertura... Se a cerimônia de abertura da Copa... Não tiver Shakira... Vai ser uma merda de Copa... Já estou declarando aqui... A Shakira que determina se a Copa... Vai ser bom... Nakai... Vamos para... Aqui... Batendo Urzeg... Está perdido rapaz... E... Continua subindo... Em algum momento... A gente consegue subir tudo... E... Frit... Acho que... Acabou os Forges do Arco... Está tudo para... Norsk... Agora... Então... Por hora... Estamos de boa... Atreve-se... Kron-tec... Você vai precisá... Recuperar umas tropas... Mas, antes... Você vai perder 2 desses... Sof... Reduke os Kvassur... Um... Obrigado... E você vai para a história de Khor Opa, peraí, esse vídeo leva eu não tinha visto Coloca aqui E para você Aqui Dois pontos Aqui Aqui Só porque eu sou um cara muito legal, né velho, eu vou fazer aqui agora Tic-tac-toe, você ganhou na loteria, amigo Ele quebrou meu vassalão Acho massa vira vassalão, ajuda mais Eu vou te oferecer aqui, ó Cara, eu vou te oferecer, não sei se eu vou poder digitar o valor, acho que sim Eu te ofereço 500 mil Para virar meu vassalão 500 mil você vira meu vassalão, só para falar que eu não estou pagando bem, velho Pronto Pronto Quem mais? Pronto, Kroger Kroger, você também poderia ser meu vassalão Aí você provavelmente vai quebrar essa aliança com teclas que está me incomodando aí, velho Eu tenho ainda como passar dinheiro, vou passar para você 250 mil porque você não tem muito Cara, se eu tivesse 500 mil para doar assim, à vontade, eu vou doar para vocês, velho Eu estou sendo mega agressivo aqui para os exércitos das invasões, né, então Merecido aí, 250 mil Desenvolva suas terras aí Mas Namund Boa Não quero confederar com ninguém, só quero Só quero vassalinho e seguir meu caminho, velho Mais 250 mil para você, você tem bastante território, você vai aproveitar bem isso aqui Ok Falta só você, Axiote Me aceitar Mas você está fazendo de difícil Todo resumo Miss Lagarta é meu vassalão Então... Estremamente justíssimo do jeito que está agora aqui Quem eu também queria que fosse meu vassalão é as irmãs do Crepúsculo, para não acabar atacando ela sem querer Mas ela também não está muito afim, eu posso olhar aqui no acordo rápido também, porque eu estou sofrendo Pronto 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 Minha dinastia reina suprema Pronto para defender A galera da Pirâmide Negra quer ser meu vassalo Pode fazer aqui a região para aumentar bônus crocos seguros Posso ser seu vassalo, Arthur, mas eu não vou te ter 250 mil para mandar, velho Infelizmente eu não tenho condições para tal Infelizmente eu não tenho condições para tal Por isso que você decide mexer alguém, né? É... Metade boa Quando ele chegar perto do exército da Kalida a gente consegue... Como é que a gente bateu todos os full stack dela, né? A gente tinha que... Recrutar o que eu perdi ali O que eu não fiz Olha lá o Goroque, pegou o Luchini, velho Nossa, nunca duvidei, velho Nunca duvidei O cara atravessou da lustre até aqui e pegou uma cidade, velho Parabéns Merecido 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 Ahn... Birdume Infantaria? Tchau, Malos Tchau, Malos Acho que a única potência que tem na Garonde ainda é os Elfos Negros mesmo O resto está bem fraquinho, velho Aí quando eu começar a ir com os exércitos da esquerda para a direita A gente vai se encontrar no meio ali com os exércitos do Ifrish e do Zunt O deserto do Caos Aí a gente vai poder descer livremente para bater no Grom ali, no Belacor Norskka talvez não, porque Norskka dá muito trabalho para pegar Mas o deserto do Caos é maravilhoso porque é só uma linha reta, velho E sai batendo em tudo O Norskka tem que passar por montanha e volta e vai de novo e volta e blá 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 A impressão minha, alguém pegou o território aqui, no meu vassalo Ou o Azag Acho que o Azag está avançando lá atrás Vou ir para a escola para ver se vai ter aula é foda, né? Os caras tinham que avisar Vou ir para a escola para ver se vai ter aula é foda, né? Malus do Submundo Acho que esse aqui do Malus eu não tinha lido ainda Não derrame sequer uma lágrima Pois esse Druk assassino sombrio pode muito bem estar com o Siterai agora Eu estou feliz de Mirai Onde ele certamente pertence Derrotou o Malus, lâmina escura Dando para a frente mais 30 Acho que eu já vi O rapaz voltou lá? Eu estava ferido, velho Não voltou ainda, parece Já dá uma checada ali Olá Você Exército do Wild e do Skars Acabou Só chutando Orc A parte boa é que está vindo de um por um, né? Aí é só ficar chutando eles aqui Só alegria Puta, líder da classe é um negócio que eu nunca tive vontade de ser Até na época que eu estava no Fundamental Médicos Dava pra caramba Mas isso é um negócio que eu nunca quero ser Porque deve ser um saco, velho Mas olha se você consegue ser parabéns, velho É uma dedicação desgraçada, pode ser Ah, mas você é voltado Mas não é obrigatório você ser escolhido, né? Se você não quer ser, você não é E pronto A escola te obriga a ser? Não pode mais ser assim Tem até um áudio muito bom daquele canal do Papotaro sobre isso, inclusive Hummm Poderia voltar aqui pra bater nessa cidade de cara que Zorn, né? Mas aqui em bagar está Complicado, hein? Deixar os caras pegarem tudo aqui, velho Você... Vem pra cá Vem pra entrar Guelmel Ó Penta Provavelmente também está tecaparando pra caramba aqui, né? Aqui eu já li, aquelas cavernas ali. Próximo turno é exército novo, hein? Provavelmente essa região aqui em cima. Como eu expliquei meu plano mirabolante. O que é que é que é isso? O que é que é isso? Que a gente se torna-se, por favor. É um milagre de bomba para promotionários. Foi muito terrorista. Por favor, nada mais que se torna-se. E a gente não vai ter nada mais que a gente vai descer. Que a gente vai descer. Que a gente vai descer. Ela é uma pessoa frente ao fim. A pedidos de quem solicitou Você, deixa eu ver se o cara voltou aí Que tava machucado Voltou Tô vendo aqui que a Ray Lebron tá me caçando loucamente E que exército que você tem É, fica aqui mesmo Porque provavelmente ela vai te atacar A gente vai... É, fica aqui mesmo Acho que já tem nome na fila pra pedir aqui, Arthasin. Aqui na academia é uma hora pra fazer exército, porque tem que pegar tecnologia. Então mandaram um monte de nome aí já, aí tinha que tomar pendente ainda. Aí vai um desses aí, aparentemente o máximo é em 10 mil que eu posso ter de graça. Chegou em 10 mil e parou de subir. E eu só tenho mais dois nomes pra colocar, porque só vai dar pra fazer mais dois exércitos. Então é isso. Eu tô torcendo pro Gorok conseguir se expandir o rolhos, ele parece muito certos, né? Porque ele vai ficar forte aqui e não vai precisar ter a cabeça da Lúcia até chegar aqui pra fazer exército. Só força 1 agora, hein? Pega! Vamos ver se a moeira vai atacar ou se ela vai parar na cidade. Ela atacou, mas tá dando vitória. Pica! Perdeu o sacerdote. Pobre sacerdote. Mas se eu posso evitar lutar, desculpa aí. Acho que ele ficou só ferido, ele tá level alto já. Mas ele volta. O importante é matar o full stack, velho. Tô evitando lutar o máximo de batalha aqui possível, né? Eu tenho certeza que a gente tem uma batalha realmente que, sei lá, batalha final da campanha, porque tem muita coisa pra fazer e pouco tempo, gente. Agora o Migdal atacou, Nakaya perdeu uma guarda do tempo. Tá bom. Eu tenho certeza que ele não tem mais full stack desse cara, porque eu já bati nos 4 já, velho. Nasce 6, velho. O que é o Protoman do Tormenta? O que é o Protoman do Tormenta? O Solar em route, cái sozinho de osổ, né? Traz igual! Esse é o Ikshay dog guardado. Isso mesmo? Esse efeito. Tirada uma guarda. Pobre 있어요 behind you. Desculpa. Pra vir ult submission para tirar nossa guarda do Z researching. Mas qual é o pro usted? É da sua guarda seta? Umательно seno já anda fora. Ataque corpo a corpo mais 5, dano perfurante mais 20 por deotar a Hellebron. Show. Sequência do militar. Executado corretamente, essa sequência possibilita que a poderosa horda de Nakai mobilize uma força maior e mais letal do que nunca. Certamente seus inimigos vão virar poeira em seu encalço. Capacidade do exército mais 1, relações diplomáticas mais 20, com humanos, elfos nobres e um milagarto. Tá. Primeiramente Nakai. Que apanha um deveras aí, né? Talvez tem que ter essa você aqui, Nakai, pra ajudar com essa parada de pagar. Ou talvez não, também. Acho que ali dá pra se virar. Tá vindo outro full stack já do Orzeg? Eu vou recuar aqui só pra pegar mais Kroxgor, porque eu perdi um, né? A gente já sobe ele de novo pra continuar a briga. Tá foda, é muito Kroxgor, velho. Quer dizer, é muito... Muito work, velho. Aparentemente é mais rápido recrutar pelo global. Ou não? Não, é a mesma coisa, dois turnos. É, então pega esse daqui. Aí vem pra floresta da decomposição aqui. Inclusive essa região aqui que começa o... O Daniel ultimamente no jogo. Só que ele começa sem cidade, né? Pra não sei lá por quê. É pra você não ser forçado a começar com Deus que você não queira, eu acho. Pode colocar aqui. Tá, aqui a gente vai ter mais um exército, como eu falei. Que vai voltar pra bater no Azag lá atrás. Deixa eu ver aqui quem que é o que ficou pendente. Deixa eu abrir a lista. Tá uma loucura que tem nome pendente que eu acho que desde do... Dessa campanha aqui, passando pelo Império e não sei o quê. Mas vamos lá. Ah, e tem do Co-op também, né? Anteontem... Acho que é esse aqui. BrockmataSkaven? Não, esse aqui foi do Co-op, provavelmente. Nascimento de Matias... É, mandaram um Bora Bill aqui. É, fora. Tá, esse aqui vai ser um... Deixa eu ver... Eu não tenho um Islã dos Céus ainda, né? Então como aqui em cima tá o bonde dos Islãs que vai ser o Bill... Vou colocar o Bora. E você vai ficar aí conseguindo as coisinhas aí, né? Peraí, rápido. Vamos aumentar o crescimento da Horda, direto. Quanto de dados você ainda tem, Céus? Só procuro de dados, que eu não aguento mais ficar caçando você. Tô realmente cansado já. Tá, é só o último, Glória. Tá chato já. Vem pra cá, vamos pra Clarkaronde. Aqui deve ter um Full Stack do Malekith, né? Ainda não é Full Stack, mas logo menos. E a Hagraef tem que cair, com certeza. Vamos pegar aqui, pelo Global... Eu falei que ia trocar os Reaper Gator pela variante de armadura dele, né? Que tem Projétil. Então vamos lá. Vai ficar um tempinho parado aqui, vou puxar 3 desse. E no lugar de você... Vai ser um Saurio Pavoroso. Nosso lugar também, que se exerce não é Laminadon. A gente nunca foi. Eu falei que ia trocar isso aqui. Eu só enrolei, mas agora tá aí. Vou deixar mais bolado. Juraq los Quakes. O que é o Juraq? 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 O Juraq? Provavelmente eu faria o mesmo. Vamos buscar e ver se eu pego esses caras aqui. Já dá pra ver na garonde daqui, hein? Estamos chegando. Prokodzilla. Vamos pra Libaras. Que eu acho que é a última cidade da Kalida. É, era a última. Agora você tem um exército aqui embaixo que nem tá full stack, então ele vai morrer pra qualquer guarda se ele atacar ali. Lâmia. Provavelmente tem exército. Nossa, a Lâmia tá bonitona, hein? Olha o tamanho da cidade, velho. Pode buffar aqui... Ahn... Esse aqui. Vou buffar os crocos seguros. Então, o que eu falei, saia oficial. Provavelmente vai sair pela metade, porque eles já vão ter prendido atrás deles umas 30 unidades, né? Porque hoje em dia nada lança inteiro na indústria de jogos. E aí, o que faltar depois ele coloca pela morte dele, coloca só as unidades, não precisa colocar os senhores nem nada, né? Já vai ter as mecânicas únicas da facção. E é isso. E é isso. Belezinha. Você tem em cidade ainda, Urzeg? Onde tá essa situação no geral? Deixa eu tentar dar uma olhada aqui na fute de vocês. Ahn... Peles verdes. Tá, o Azag tá forte pra caralho, com 20 cidades. Urzeg tem 11. Lua Tortinha tem 24. Mas só que a gente começa a atacar, né? Pra ele começar a cair. E ele tá de aliança com o Urzeg e com o Azag, então eles não vão brigar entre eles. Mas isso é a parte ruim. O Grom tem 4 cidades. Ele é um sonho mais possível de ser realizado. Deixa eu mandar o Kruger, o Gorok, ataca pra mim. Sartosa. Se ele destruir Sartosa e pegar pra ele, ele vai desenvolver as coisas rápido. DTS é muito bom também. E você, Tic-Tac-Toe. Você pode atacar Mirmidens. Você se desenvolve ali. Aí vocês não estão tão perto dos Orcs e também não estão tão longe. É, os Anões do Caos do Mod, eles tinham uma mecânica de escravos. O que mais que tinha ali? Eu lembro só isso, só. Tinha os Ritos também, né? Ah, tem a Silostra aqui, declara o Guerra Minha ali em cima. Acho que mais da Mundo vai pra lá, vou mandar ele pra lá. É, virar Petra, os Magos, né? Isso provavelmente não vai vir no Oficial não. Acho muito difícil, né? Ah, é verdade, né? Você sacrificava os escravos e ganha o Senhor Único, é verdade. É, eu acho que não vai ter isso porque, como eu falei, né? Tudo que lança em jogo hoje em dia, não vem completo, né? Então vai lançar, sei lá, dois Senhores Anos do Caos com sorte 4. E o resto vai estar atrás de alguma DLC aí, presa versus com anões pra atualizar a parada. Mas não vai vir esse bagulho não, porque eles teriam que liberar todos os senhores. Vai lá, Gorok, eu confio totalmente que você pega essa Artosa, cara. Por favor. Opa! Ah, me emboscaram, hein? Valeu, toma! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, velho, combo era uma desgraça, velho. Tem como, não. Porque o cara, ele level combo acima da roleplay, velho. É meio que estraga a parada. Matadores natos, atacaram e ignoraram a defesa. Mas Damundi, vai pra cima da Silose pra mim lá. Por favor, ela tá aqui. Então, Nakai tem mais um turno parado, tá recrutando. Aqui, vamos para... cá. A galera de Norska chegando aqui agora, ô drogue. Vixi. Até eu consegui fazer o full stack, eu tenho que tomar cuidado aqui, senão esse cara vai ser atacado. O crescimento tá foda, hein? Isso que eu aumentei aqui, pra você pegar crescimento rápido. Mas ainda assim, tá parecendo pra ser recrutado pelo global, né? Então, acho que tá de boa. Pelo menos o guarda do templo é dois turnos. Dois turnos parados é meio arriscado, mas vou tentar, velho. Só pra ter alguma coisa no exército, já. Crontech. Crontech. Vamos destruir, finalmente, aqui essa última cidade do Setra, tá livre dele, velho. É possível? Sonho? Lógica. Isso aqui, velho. Crontech. O que é isso? Só perdemos aí um... um diarca de Sotec. Isso aí dá para pegar em turno, tá de boa. Cadê, cadê, cadê esse daqui? O que você fez, Malekith? O que você fez, Malekith? Tá... Quanto tempo quer pro meu mago voltar? E feriu meu... Calanguinho aqui também Ainda casam então Temos de lado Ainda a você... A gente vai ver Viu... É a chance ou não A gente vai ver Como você fez, Malekith? A gente vai ver Viu... Tem os seus dentes Boa aí Temos de lado Vamo vir aqui pra trás Vê se eu embosco aqui esse transformador aqui Krokodzilla Vamo cercar a lâmina É a única cidade deles, imagina Eles possam sair muito daqui Exato, então se a gente destruir ali Acabou a vida deles Ou a morte, né? E aqui a gente vai ter que lutar com certeza Porque Ele não vai gostar da gente lutar aqui não É, até que ele gosta Fui, está aqui de Krokodzilla é o segredo pra fugir De resolução automática Vai ficar aqui só pra ajudar na resolução automática Quando ele atacar a cidade E eu vou subir direto pras montanhas ali Eu vou ignorar o Thoric Porque o Thoric não é meio positivo, né? Talvez eu passe ali, sei lá Você pode bater no Thoric pra mim Você pode bater no Thoric pra mim Você pode bater no Thoric pra mim Ele tá aqui embaixo mesmo, é caminha Vambora Vamo tirando todas essas cidades da mão dele aqui Vamo tirando todas essas cidades da mão dele aqui Eu acho que você tem sérios problemas com emboscada Por algum motivo Acho que seria interessante melhorar isso É... T-Zero Guardião Aí guarda o Axiosaurus pavoroso boladíssimo, né? Vamo tirar a Hagraef da mão dos cara aí Deve ter que lutar porque tem um monte de dragão aqui Que deve estar pesando pouco na resolução automática As bandeiras Vamo colocar... Pera... Essa bandeira aqui Essa bandeira aqui Essa aqui Ao invés de precisar de velocidade Põe pra um Sauru pavoroso E essa aqui a gente vai deixar imune a Psicologia Acho que não seja imune a Psicologia, não? Não Não, pra você Pra você 7 mil pontos de suplemento Vai ter que ir pra baralha aqui Não tem nenhum voador pra derrubar ela Já não bora Não tem nenhum voador Ok... Acho que a gente pode atacar daqui mesmo Não tem problema Pegar o cantinho que tem aqui Mas... Menos torre, né? E os Sauros bolados podem entregar agora também Agora como eu falei Tem um Reaper Gator, né? Agora tem um Reaper Gator Escalando em cima Nervoso E a gente não precisa se preocupar mais com nada É só mandar eles e abraço Escutar A partir É mal siellä Agora aqui A partir Snfigura Agora aqui Vá! 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 A parte boa do Super Gate é o suficiente para pegar as Arqueiras também, né? Dá muito dano. O Saura entrou é só alegria. Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Condição dos objetivos Se inscreva no canal. Espero que é muito matar esse bichinho aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 Eh... O que você vai chegar ao fim, blá, blá, blá. Aonde que você voltou, amiguinho? Porque eu não lembro de quem você era do exército. Era seu? Então já tá certinho. É tanta emoção que o jogador tá travado agora. Eu tenho que vir até o seu lado da morte. Para destruir de vez a facção do Skarbrane, blá. O que você vai ficar do lado do jogo? Não quero atacar não. Quero forçar os caras a passar aqui. Tá, o Settler tá conseguindo fugir ainda, velho. Você não tem nem cidade certo, velho. Eu sou o Settler. Ninguém mata você. Rocha negra dá pra derrubar. Ou a gente vai pros penhascos irascíveis aqui. Também já destrói o Trogue que tava perdido em casa aqui, né? O que o diabo... O que é o Trogue? Caçador de Trolls. Uma anomalia entre sua espécie e Trogue é epítome da sagacidade. E ele não ficará caído por muito tempo. Eu vou forçar mais 3%. Mãos contra unidades grandes, mais 15% por derrotar o Trogue. Meio inútil porque Settler não briga melee, né? Mas... Enfim... Aqui... Não deu muito certo. Ficou pescado, né? Mas dá pra pegar esse cara aqui. Aqui... Pode colocar esse daqui... Vocês... Promover controle... Tanto faz... Aqui... Vou melhorar... A bagaça da cidade aqui... Hum... 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 Daqui... Heuren... Vamos para... Galbaraz, né? Tirar esse... Cidade de level 5 do... Scar Bridge que tá recrutando o mundo aqui. Vi que ele devastou as cidades eletricais que ele pegou. Tá melhor ainda pra gente. E aí vamos pra Gruntmingle que é onde ele começa. Aqui... Vem batendo esse... Resto de facção aqui... Resto de facção aqui... Sumi daqui, meu. E parte de montanha sombria. E parte montanha sombria. E parte montanha sombria. Aqui... A gente pode... Atacar... Marat... 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 Jack Sparrow! Jack Sparrow! Clips! Mandala com Jag주. Mas passe pra frente em que o importante não vai alcançar na próxima temporada parada. Eat to Zero, Guardião! Pod тор beetje destruir essa... Dessara... Beleza... Marat... 시에게... O Malequiff deve estar com um exército levemente forte... Vem até aqui, meio longe, pra gente pegar uma... Eu vou pegar mais um Reaper Gator pra substituir o... O carnosauro que eu perdi e o Red Me Tenomado. Ok... Ok, ok... Só passar... Meu, já gastei... Tudo aqui, 10 mil cravado a parada, né? Por mim, podia ficar gastando automático esse negócio aqui, velho. É muito chato, tem que ficar apertando tudo da hora. Só me dar o bônus aí que eu tô feliz já, tá ligado? E passa... Ou põe pra dilema isso aí também, né? Pode ser. Ah, só mais um dia normal no Real de Janeiro, né, gente? Tchau. 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 Esse cara tá jogando Total War para Itacala, a galera não quer ir para Itacala, Total War. Eu também acho, se em outubro não estourar uma guerra civil, eu ficava bem surpreso, porque qualquer um dos lados que ganhar, o outro não vai aceitar a derrota. O Grom tá bem fraco, ele podia matar ele para mim, para não precisar ir até lá, mas volta do caralho. E aí E aí Amém. Exército de Skarden passou reto aqui. Apareceu 2 stacks do Urzeg. Mano, no Urzeg tem cidade ainda. Tá muito estranho jogando exército sem parar aqui em cima de mim. E não tá nem aí. Não tem 12 cidades ainda. Nossa, deve estar com tanto exército. Não tem mais o que fazer da vida dele. Derrota corajosa. Eu posso tentar pegar a emboscada de novo. A emboscada falhou aqui. Mas peguei a emboscada do lado da cidade. Pra que sofrer. Se ele vai atacar a gente briga. Aqui. Vamos vir pra cá. Tem ninguém na rocha negra linda. A gente encontra o repondo e depois a gente... Ataque. Exército bem machucado. Será que finalmente vou matar o Cetra? Caraca. É hoje? Pra exterminar onde faltava se faltava? Caraca, nem acredito meu. Meu amigo, que facção chata. Caraca. Tem um outro desafio aqui agora. Pirâmide negra de Nagashi. Acesse o defectivo a gente já leu muitas vezes. Caraca. 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 E aqui nã tem a Silostra. Não! 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 Ainda tem esses caras aqui, né, velho? De cara aonde de cara. Tá, os caras, mas a gente não colonizou nada ali embaixo, né? Então eu vou subir pra Ground Mingle mesmo. Pra pegar ali a cidade deles. Zoom! Tô vendo que o Chaos tá pegando uns exércitos de umas cidades aqui atrás. O Azag tá avançando aqui ainda também, né? Provavelmente a gente vai ter que vir aqui e dar uma... Uma forcinha. Dá pra gente ir puxando pelo Global aí pra brigar com o Orcs, né? Queira, vai ter batalha que esses exércitos não segura. Vai ser de um stack de saúdo pavoroso e Thunder Lizard mesmo. Mas eu vou esperar reduzir o tamanho do recrutamento, senão vai demorar muito tempo. Sextur não dá não. Sextur não dá não. Sextur não dá não. Crocodzilla Engenharia Sextur não dá não. Eu vou conseguir subir. Não dá nem uma força. Tá. Pode buffar aqui. Ahn. Carguei o Rude, aqui não tem muita gente. Tô achando estranho que o Kruger não atacou aqui nessas regiões também. Mas o Fyndall tá vindo aqui. Eu vou ajudando ele aqui só para os anões não atacar a gente pelas costas. Que aí todo mundo pode focar em bater só nos Orcs. Pode aumentar o bônus de vestida aqui dos Gédos. E Kruger coloca a cura transcendental. Acho que o Sauru Pavoroso já tem limite no jogo básico, o cara só seguiu a lógica. Tektoktok! Ai eu vou ouvir aqui! Prona, e eu vou ouvir aqui! Ainda não fui eu! Ainda não fui eu! Que um forte forte! Meu amigo O Scarbrand e o Abrax voltando desesperado aqui pra pegar o meu exercício pra Gruntmingo E acho que o Tic Tac tudo tá indo pra onde eu pedi Finalmente, né O Império tá de guerra contra o Azagy, pode ser que ele me ajude, né Mas aparentemente o Azagy tá passando carrinho em todo mundo Enquanto ele estiver com o Ag ativo, pelo menos É melhor ser chamado de Thor, né Não sendo o Thor gordo da Marvel lá Aí é foda O mendigo dos mares O mendigo dos mares é muito bom, né Irmão do Jorel O mendigo dos mares Ok Os caras se dividiram, só isso que a gente precisava Agora a gente passa aqui Xablau Acabando os Steak Elite dele E furitivo, vamos atacar a Rocha Negra Beleza Vamos vindo pro boss Maldiçoado agora Eu acho que eu vou deixar quieto essa missão de Pirâmide Negra de Nagashima, gente Preciso de uma exército aqui em cima, senão não vai acabar nunca essa campanha Só vamos subir Não tô a fim de brigar com o outro rei da turma não Se ilustra, como é que tá nosso exército? Tá de boa Sereia extinta Atenção, me escuta, camada Ela partiu pro baú de Stronfels Tomara que nunca volte aquela arpia Derrotou o Silostra, barba... Barbata nefasta Reserva de poder do vento se o magia é mais 15% Quando aumentando E chance de erro de magia é base, menos 5% Ok Tá aqui, vamos pegar a Grunt Mingle, né? Que esse carbo aí deixou facinha pra pegar aqui Aí de sacanagem ainda a gente pode fazer o seguinte Vai emboscar aqui na frente dele Ver se dá bom Ver se dá bom O problema dessa invasão é que ela só acaba quando a facção em si, né, velho Aí demora muito tempo Vocês estão em guerra com o Skarsnik? Eu não tenho tempo pra isso Ah, tem mais que morrer esse anão então Tá batendo em orca, velho Que que é isso? Aqui também acho que eu vou deixar nas mãos do... Dos arqueiros ali do campamento de Órion Vou direto pro discurladeiro da morte Que que é isso aqui, o discurladeiro da morte? Ravina do Furaolhos Um abismo discreto esconde uma antiga rota do subterrâneo Outra hora a estrada comum de anões Spele Verde e Skaven Agora caminho sinistro de mortos-vios e demônios Ok Tzir Templo de Kain Tzir Tzir Temos sequência المركentes Tstir 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 T Gesetzentwurf Cuidado De quem? Tstir Tstir Parte Ele tá me seguindo, socorro Eu busquei embaixo e ele veio por cima E aqui a gente pode atacar aqui A gente já tinha destruído essa facção, mas acho que eles libertaram de volta A gente já tinha destruído essa facção A gente já tinha destruído essa facção Acho que foi todo mundo Então deixa eu montar meu exército que é meio difícil O Skarbrain desapareceu Pior que o Katai tava em guerra com o Gringor, eles iam ajudar bastante na invasão Mas aí o Gringor foi confederado e agora eles não estão em guerra com nenhum Orc Tchau 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 Filtro de barra muito boa É um negócio super desvalorizado, mas eu adoro a água do Filtro de Barra NACAI O exército do Urzé está passando reto ali. Ele ativou outro UAG já. Como que pode? Mas realmente ativou outro UAG e foda-se. Derrota corajosa. Aí complica minha vida, né? Tem que lutar contra o exército infinito e não dá não. Melhor ficar aqui em Cambry e tentar emboscar ele e pegar a guarnição. Você perdeu. Aqui provavelmente vou ter que atacar também no... Kernark submerso. Ou não, vamos ver. Agora pica, vai perder o Thunder Lizard. Não dá para recuperar rapidinho. Vou trocar 3 estregos por isso, vale muito a pena. Não. Vamos pegar aqui então. Thunder Lizard, 4 turnos. E... O que mais que eu perdi? Acho que é um camaleão, né? Doido, vamos de 2 Thunder Lizard, né? Você vê que eu ia colocar Thunder Lizard no exército lá em cima. Então coloca... Mais um Próximor. Muitos números... Osmos... Vem, vamos para! Mas... No final... Há uma pedra para o X-E-E- Eu, Eu vou te atingir! É só usar a joia da realidade, acho que nem precisa de tudo. Boa trabalho! Dá licença. Eu queria esperar o Mazdamund vir para cá pegar a cidade, mas ele demorou muito, então foi isso. Beleza, os afogados não existem mais. Zoom, peraí, o Helio também está emboscado, né? Vamos atacar aqui o Abrax, o Scarbent desapareceu, ele desceu. Tchau! Tchau! Tá um turno repondo aí, acho que o... É, acho que ele não alcança aqui esse turno não. Eu estou realmente surpreso que o Zeke está batendo, ele está mandando exército, gado exército, gado exército, apanhando pra caramba ainda, conseguiu ativar o Ague, velho. Você sabe que o Ague só ativa quando você ganha as lutas. Acredito! É, esse aqui vai de base. O exército está vindo lá de Norsca, velho. Enquanto o arco eu estiver vivo eu não vou ter paz aqui pra fazer a briga com o arco. Aplicado demais. E aí, Helio, boa noite, tudo bem? Voltou de viagem, está acima da viagem agora? Guarda-se. O cara é só viagem, né velho? Casa é isso aí, vida mansa, né velho? Brincadeira um negócio desse E Arthur, boa noite, tudo bem? Aqui... A gente tá esperando a bagaça Aqui foi... Procô de Zila E pra cá Nossa, tem o Quick vivo aqui ainda O vídeo só foi trocado pelos deuses, bateu 600 instalações do nada Brabo Foi o que, o golpe? É bom demais, velho Sucesso total absoluto E a vontade de subjugar a facção de Khorne pra ela lutar pra mim enquanto os Orques Confesso que eu resisti muito agora a tentação de fazer isso Fiz consequências Não vai ser o problema,". Eu acho que vai ser o problema Tá cheio de monstros Todos os dinossauros perdem metade da vida aí. Todos os dinossauros perdem metade da vida aí. Há consequências! Que bom! Matic Ma! 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 Isso daqui até pra ficar quatro turnos aqui. Não tem problema não. Cara! Se tudo der certo é a gente pija na cesta. Vê se o Kyrein vai morrer de vez aí. E o Robert também. Tomara que mora! Brincadeira! E amanhã eu tenho teto, mas amanhã eu não consigo jogar Cop não. Mas amanhã eu não consigo jogar Cop não. Mago vacinado, pode colocar... Aqui... E se voltar mais combado, é só jogar dois Basileus aqui, então. Porque aí no mesmo turno você tem que fazer dois testes de olhar para ter um grande, maravilhoso. É... Vamos colocar aqui... Espera... Falou, Henry. Boa noite. Ai, tem que matar o Scarbrand, cara. Tá dando muita dor de cabeça também. Pelo menos eu tô batendo já no Urzegna Skarsg, né? Uns pouquinhos aí tá indo, mas... Não tanto quanto deveria estar. Acho que o Gorok pegou a sua Hortosa. Tô olhando aqui no canto de olho... Tô achando que ele pegou a sua Hortosa. O que é isso? O cara fica imortal mesmo? Pode ir isso, produção? Ó, o Zag tá ficando mais fraco, hein, velho. Não sei, não sei. Como é que tem cidade pra caramba? Ele tá pegando todas as cidades do meu vassal lá em cima. O que eu tô vendo, hein. Aí falhou em pegar a emboscada, morreu. É bom que vem sem o Wag ainda. Quando ele falha na emboscada, né? Porque ele conta como se o Wag fosse um exército da parte, aí não vem de reforço. que você ressuscita. Se você não falar pra eles, né? Aí do nada você morre. Ah, morreu, foda-se. Deixa aí, vamos lutear ele. Aí os caras pegam todos os seus itens e vão embora. Aí você acorda e tá sem nada. Até é viajante mesmo, né? Você morreu na estrada, sei lá. Vem um camponês e te saquei inteiro, velho. Só retorno com seu level, basicamente. Deixa eu ver se ele pegou aqui essa Artos mesmo. Aí, Gorok. Nunca duvidei, velho. Vou pegar a Miragliana agora. Se eu virar cinza é foda. É, se você virar cinza o seu equipamento também vira. É, se você virar cinza o seu equipamento também vira. Certo? Vira cinza é foda. É, se você virar cinza o seu equipamento também vira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Choque, troque. Choque, troque... Choque, troque... Você é o Askar Brain? Por que ele escolhe o Askar Brain? Por que ele escolhe o Askar Brain? Eu preciso realmente de ser a facção dele Acai sua cabeça! É o sono, é o sono Estamos com 666 tropas aqui Está passando a sua cabeça Para ele entrar na sua cabeça Eu sou o meu patrullo Por que ele está passando? Você é o seu patrullo? Você anda pegar a minha caixa? É para a sua cabeça O meu patrullo O que ele gosta? Bem pra cá Eu vou voltar o zoom inteiro Lá pra gente bater no No Azrag E aí eu vou focar com o resto aqui Na Malekith, esse daqui do Bill Vai ser o jeito Se não até eu recrutar esse exército aqui O Azrag pegou tudo aqui atrás Tá demolindo tudo Tá foda E Katai não entra em guerra com ele Eu posso forçar Entra em guerra comigo, eu acho Posso não? Ela vai aceitar Eu tenho quase um milhão pra oferecer Ela não vai aceitar De poupa a viagem aí, vai gente Ai, que vontade de transformar vocês vassalos Não tinha nem a opção de oferecer dinheiro Entra em uma das guerras, será? Aquela seita? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Acho que não vai mudar nada Na real Porque nem É, mudou quase nada Oferecer pagamento É aqui que a gente brilha agora 900 mil Tá, não precisa de tudo isso 500 mil Ainda assim aceita 100 mil Eu vou permitir Agora vamos puxar o irmão dela também Meu dinossauro Submite a sua Eu preciso de vocês Me ajudando aqui nessa briga Vocês cadirem com o espectador Não vai dar certo E eu participo da guerra Essa não vai aceitar ninguém Então eu te ofereço 300 mil Como dinheiro, compra tudo, né? Pronto Acho que faz sentido Nacai se aliar A dragão imperador Quase 100 mil de renda Se não tivesse feito A conquista de 60 mil Tinha feito agora Nessa campanha Não, pirâmide negra não Se aliar com o morto vivo Não dá Tudo tem limite nessa vida Mas eu posso puxar o império Porque eu não vou brigar Com o império nessa campanha Considerem isso A última aliança contra os orques Para salvar o mundo Tá, acho que 200 mil ele aceita Não mudou nada 400 mil Não mudou nada Caralho Agora eu aceito Pra caralho Vamos lá Apocalipse total, amigo Império é nosso Muito bem Ele tá fraco Até receber 200 mil Bretônia Você é a próxima Cadê a Bretônia Na minha diplomacia? Será que você não te catar Tem alguma que vale a pena Aqui? Ah, é pena que eu tô sem o mod Porque senão Essa aqui teria que ser lendária Nessa campanha Eu não tava com o mod ativo Turto Você fala tão bem quanto o Nakai Eu acho que você devia ser amigo dele Todos os senhores do lagarto Já são meus vassalos Só o Oxiótico Que é rebelde Não quer ser O Durto Ele tá sendo difícil Quer ver? O Oxiótico Eu tô em guerra Ele tá em guerra Porém ele não aceita Eu tentei, velho O cara é incorruptível É isso Se agora não der certo Essa parada Nessa invasão Ele tá foda Brigar sozinho aqui É só esse meu vassalos Remontar exército Que a gente tava feito Mas ele fica aí só Dormindo Mesmo com o mod Deixe eles ativos Não dá conta não Não é nada Que tá tudo acelerado Já tá chorando Porque Já tá com uma boa parte Do mapa revelado Mas tá tudo acelerado Então Vai ser a mesma coisa Isso aqui é o Lee? Coluna do Osso Outra hora Uma poderosa tempestade de magia Germinou no solo Um enorme fulcro arcano Na forma de um pilar sobrenatural De um osso maciço O mago que suba ao topo Do monumento Ainda consegue extrair Um resquício de poder Para vislumbrar o futuro Ou aprender com o passado Onde você mora? Ahn Aqui eu provavelmente vou precisar De mais um turno Para repor Tem um pessoalzinho Tem guerra com todo mundo Aqui de cima Praticamente Aqui vamos continuar Puxando Tem que esperar terminar De recrutar Essas coisas aí Não tem jeito Acho que é isso Foi todo mundo Agora é Guardar os frutos aí Da minha Da minha compra de aliados Quer dizer Vassalos Aliados não Tô indo atrás de vocês Carbain Para de correr Porque o Império Tá do lado das Ragtar Eu preciso bater nele de um lado Catar e bater do outro E eu bato por cima Então vai dar bom Confia Acho que eu vou comprar Os Elfos Nobres agora Do Vortex Eu não vou atacar o Vortex Tipo o Henrique Por exemplo Se a Miawing é meu vassalo O Henrique deveria aceitar Mas Ih ficou dois mil Não ficou dois duzentos mil Mas enfim Se eu voltar para o passado E falar com o IFT do passado Que o Nakai teria Dez mil de renda Sem cidade Acho que ele riria da minha cara É só que a gente não tá com Dez mil de renda IFT A gente tá com cem mil É eu pedi o dinheiro ainda Tava mostrando E aí E aí E aí Espero que quando eu fazer o ritual do meu vassano criar exército ele não dê mais a volta pela água ali e ataque as águilas lá em cima agora. Apareceu o rapazinho aqui, olá, tá bem? Tchau! Tá bom já, né velho? Beberi mais água e vou ter que secar no banheiro aqui. Como basicamente eu tenho vinte minutos, eu posso ir depois. Tem algum mod que deixa os bots seguindo os comandos de guerra sem precisar esperar 9.929 turnos? Sei não, hein Arthur? Até que meus aliados estão bem ofensivos, velho. Se você marcar a coordenação de guerra eles vão, velho. Mas ultimamente eu tô nem precisando marcar e eles estão indo de passe. Nakai, mais dois turnos pra ficar pronta e parada, né? Tá tranquilo. Nakai, isso daqui tá eu recentei? Nakai. É um deles, tanto faz. Eu vou comprar a larial, só dela que eu gosto. Boa noite, salve. Talvez eu não consiga algar na sexta-feira, pois domingo tenho prova de concurso. Mas eu te aviso pela parte da manhã da sexta-feira. Suave, mano. Tranquilo, Tonatos. Esquenta não, velho. A Shakira está ali embaixo. Como é que está a chance de emboscada aqui? Porque emboscada é muito útil. WC por vassalos ainda e WC entra. Compre o mundo, compre o mundo agora. WC de lagartos. O mundo! Como diria Gio Brando em As Aventuras Bizarras de Jojo. Alaria, cadê você? Eu estou com pouca guerra, né velho? Preciso demais. Everqueen, aqueles que falam a verdade são sempre bem-vindos aqui. Eu te ofereço minha crush linda, maravilhosa. Eu te ofereço o mundo, velho. Caraca, ainda assim é pouco, velho. É aí que você vê que não importa, velho. O quanto você oferece... Quando você é um fudido da vida feio que dói... Não tem como não. A crush vai te ignorar, velho. Faz parte da vida, gente. É isso. É sobre isso. Tirion. Salve-se. O Corpo Fénix vai ouvir suas palavras. Eu acho muito legal que o Grom é uma ameaça para você. Eu tenho literalmente o mundo me seguindo. E o Grom é uma ameaça para você. Tá bom. Me senti levemente ofendido agora. Quase pensei em a gente bater, mas fiquei com preguiça. Eu acho que já mexi. Aqui também. O Heorin também vai ficar emboscado nesse turno. Zoom. Acho que a gente destruiu esse cara aqui agora. Não, tem mais. Archeon. The Ever Chosen. Nossa, eu não sabia que eu ia falar Ever Chosen. Pode colocar Tormenta de novo. Será que eu deixo esse rapazinho passar aqui em Guia, rapaz? Da onde você veio? E olha lá meu vassalocresercio aqui. Nunca duvidei, velho. Chegou em algum lugar, pelo menos, né? É, acho que eu vou bater em você mesmo, velho. Se você ficar montando exército atrás de mim aqui, eu não gosto disso. Conta a verdade. Conta uma verdade aí então. Cadê? Estão vendidos? Se você ficar montando todas as armas de varjeição. Estão vendendo a ver a vida que você vai sair nem para cá. Estão vendendo a vida para dentro? Estão vendendo a vida para entrar em Guia, vai estar vendendo a vida em Guia. Temos eu te abrigo ao Fale. É a vida, Senhor, porque você veio me derr хочется para levantar as armas de varjeição ao Fale. A vida é o que eu ia conseguir! A vida é o que você vai ganhar! E aí, eu só quero dormir aqui. Você vai ter a vida. Flutuante... Eita pô, do nada apareceu um dinossauro aqui. Ok, totalmente desesperado numa campanha de dinossauros. Só que eu quero ficar no voador porque eu estou com um negócio para buffar o voador. Se tem Parodáctilo... 18 pessoas... Vou criar 14. Mas está bom, mas durante a semana é difícil. É duro. Durante a semana a gente pega uma média de 20, acho que agora. Depois da raid que a gente teve do... Do Kratos... Tem uma galera que ficou pesada, aparentemente. A boa parte é Lurk, que não fica falando nada aí, mas... Depois da raid que eu sinto que... Realmente estão aumentados nos números aí. Estudos de Nehek destruídos. Estudos de Nehek destruídos. Estudos de Nehek destruídos. Com um exército só. O outro está ocupado em carão de Carlinho e não vai conseguir ajudar agora. A gente está um pouquinho longe também para ajudar aqui. Ai ai, passemos Scarbant voltou pra cidade, aparentemente Finalmente acho que eu vou conseguir destruir a facção dele Vamos com os Reis da Turma de fundo É, eu quero acabar essa campanha pra poder voltar a jogar com os Reis da Turma O Reis da Turma tá muito foda de jogar Pior que eu coloquei nos servidor de Fortaleza hoje porque o de São Paulo tava caindo De vez em quando tá dando umas dropadas Não o suficiente pra derrubar a live, mas de vez em quando tá dando uns picos de drop de frame aqui Mas tá tudo certo Ainda mais quando tá passando turno ou loadando batalha Nada tão absurdo Scarbant com a espada de Kayne, acho que nem precisa né? É muita emoção na passagem de turno agora, muita coisa acontecendo na tela É muita emoção na passagem de turno agora, muita coisa acontecendo na tela Não tem visão da Bretonha ainda, a Bretonha morreu por completo? Não está vivo, ocorreu né? A Kar 맛 Liquide ele tá vivo ainda Não tá vivo, correu né? Slote de duas armas tem, será? Porque eu só lembro que tem pra dois itens arcana pro Kairos. O Axiote aparentemente conseguiu destruir os elfos aqui da ilha, hein? Olha lá. Nunca duvidei, velho. Conseguiu. Agora pode ser meu vassala como prêmio. Não é uma questão de opção, o Axiote. Você vai ter que aceitar alguma hora, velho. Tá quinhentos mil o cara não aceita, velho. Tá brincando comigo. Acho que o exército do Nakai tá pronto agora, mais um parado. Irônico agora que o exército dele é o que mais demora pra recrutar quase. Eu imagino que você ia levar alguma coisa com você junto. Olha o tanto que eu perdi, velho. Só por causa do que o Skarbring existe na batalha. Olha isso aqui. Cacete, galera. Que nem morra a gente já leu. Que nem morro. Pode pegar aqui o da arca de Soté que a gente perdeu. Força da arma. Mande legal pra colocar. Igual eu tirei a regeneração. Colocar pra arma do Skarbring não tem limite de dano. Nem precisa, velho. O dano dele é muito alto, cara. Ele deu dois tapas no Nakai e quase morreu, velho. Onde o Skarbring tá acabando aqui eu posso voltar a focar em bater ali nas cidades lá em cima. Ele precisa muito mais do que outro lugar agora. Tem um exército contra três facções ali. Não vai dar certo. Se tivesse uma facção da Leaf & Nair aqui, eu teria que ser uma Linha Vassala A Leaf & Nair foi de base, talvez eu apareça para libertar ele aqui Ai, não alcanço esse carinha aí Mas é legal saber que o meu vassala está aqui, putaço Daqui 10 minutos eu posso puxar outro exército, só vai demorar uma vida para chegar aqui de novo O bônus do Skar Brand é maravilhoso Aqui pelo visto o exército do Uruzeg desceu, então vou sair pegando a cidade dele aqui Dá licença Aqui é uma estratégia de Slam furtivo O Slam vem, pega a cidade e aparece emboscado Tática proibida em 17 países Archeon tenta passar reto por mim Nossa, eu ando, você estava aqui embaixo Você não é o objetivo da campanha, Archeon Quer dizer, você também que é, mas Mas também ao mesmo tempo você não é Vamos buffar aqui, esse exército é os Estegodontes Assassino da Perdição Mesmo Escolhido Eterno de parte novamente, ele sempre será obliterado Perguntou Archeon Escolhido Eterno Residência Feitiço de 10% Residência Física de 5% Ataque corpo a corpo mais 2 Lutar contra Guerreiros do Caos, Demoras do Caos, Norse, Camisfera por exército Maravilha Todo mundo que ganhou um Carnossauro de presente, aparentemente Beleza Beleza O Zon já foi A gente acabou de mexer ele O Godzilla Já foi também Você É, ali tem bastante gente, hein Bastante gente mesmo É mais exército de full goblins, velho Aí foda-se, né Epa Esse ele tá, nossa, mas tem o Durzeg também Não sei se não pode estar em guerra entre vocês, né Pra me ajudar um pouquinho Vá porque meu inimigo ganze Tá Vá porque esse um desses Escolhido A' clientela Comparçu Vá porque ela kanssa Escompaio Mas é sempre uma arma dele O perseguido Cuidado E ifies Tem Aparçu Pra Mududo Caicuasuras! Caicuasuras! Pegaram a Hagraef de volta... Mas da monte, você chegou a começar a mexer pra cá? Porque eu acho que você nem tava vindo. Mas tá de férias aí, né? Vida boa! Vida boa essa sua, hein? Irmãs, eu sei que a Larian não quis a minha... Minha vassalagem, mas vocês querem. Vocês merecem, né? Vocês são super gente boa, né? Quer nada. Cara, pior que a minha memória... Pode estar falhando que a minha memória não é das melhores, mas... A minha memória que antes era assim, quando lançou a facção Nakai. Você fazia esse rito e aparecia um exército em cada cidade que você vassal tem. Ou pro província, é uma coisinha. Aí já faz muito tempo, então... O que você quer, Teclas? Teclas, quer esse meu vassalo? Não vai ter dinheiro. Que ele aceita se não aparecia pra equilibrar o valor ali, né? Ele tinha que melhorar essa parada de ameaçar pra o cara aceitar alguma coisa. Porque não tem como você saber se vai dar certo ou não. E é meio sem lógica, né? Tipo, eu tenho o mapa inteiro no meu Discord, praticamente. Aí eu vou lá e ameaço um cara que tem uma cidade pra ser provassado. Ele recusa. Tipo, não, eu aguento. Pode vir. É meio... É meio... A menos que seja algum senhor específico, que obviamente não... Sei lá, não aceitaria vassalagem nem ferrando. Uma cultura completamente oposta. Sei lá. Mas acho que a gente tinha que dar uma melhorada nesse banco de ameaçar. Porque pode ser bem legal. Pra facções do Caos usar isso, viu? É, Albion vai vir só por mod. Porque aparentemente tem o... O textinho de lore lá em Albion. No jogo que... Fala que todo mundo morreu ali. Então... Só por mod mesmo. E eu não sei se vai começar em Albion mesmo não, viu? Porque... A gente vai ter já o... Nossa, veio muita gente aqui. A gente já vai ter o Belakor lá do lado, né? E aí não vai dar pros dois caras na mesma província. Porque se não ficou muito apertado ali. Talvez eles coloquem ela no cantinho aqui de Norska. Ué, vamos jogar o Belakor aonde? Mordheim. Mordheim no meio do Império. Então eles falaram que ele tem lore lá também. Pode ser lá. Poxa, o Sigvald tá vivo ainda? Eu jurava que ele tava morto. Crânios para o turno de crânios. O Sigvald mandou aqui. Ih... As campeãs do Lanete tá torto, hein? Você vai ficar com Cobras. É só o cantinho. Eu espero sair até agora o mod de liberar novos visuais mais randomizados para os príncipes que você acende, os guerreiros do caos, para não vir aquele mesmo visual que a gente pegou lá, 3 visuais diferentes na campanha da Valve, mas até agora não lançou nada do gênero. Seqüência da guerra total, se os sacerdotes calangos tiverem cumprido as suas obrigações, essa sequência pode aumentar a capacidade dos exércitos de Nakai, para que ele derrote o maldito inimigo em sangue quente, capacidade de exército mais um, capacidade de recrutamento global mais um. Esse é o máximo de exército que eu posso ter na campanha do Nakai. Está acabando essa tecnologia já, velho. Parece que perigilha de causar pavor. Aí eu vou recrutar mais um exército aqui em cima. Deixa eu pegar essa cidade aqui primeiro. Essa facção não morreu ainda, porque tem essa cidade aqui debaixo. Porto dos Segredos. Vamos recrutar aqui mais um senhor. Acho que vai ser mais um calango esse, porque eu tenho bastante Sauros e Crocs de Gois, mas calango só tem um. Então, mais um humilde calanguinho aí. Deixa ele aí. O que eu gosto de fazer isso? É um jogador. Alcança insuficiente, eu tenho exatamente o que eu preciso, 25. Mas está bom. Ifrit. Provavelmente aqui não vai precisar lutar, a guarda senha é pequena. Retira o que eu disse. É, eu já não vou dar tempo de fazer o cerco agora, não. Deixa eu mexer os outros primeiro, eu salvo ali qualquer coisa e faço... Agora foi live de... Sexta, sábado, sei lá, como que eu vou poder jogar. Eu vou tentar jogar agora, velho. Ah, você, amiguinha. Se eu usar marcha, talvez até dê bom. Mas fica aqui pertinho só, porque você está meio machucado, hein? Não quero que ele ataque você. Os Brogar, vacinado. Seguimos indo para cá. Vamos ver se a gente baita aqui o exército de Ticarão de Car da Shakira. Nossa, incrível emboscada. Você. Emboscada nesse terreno aqui vai ser meio difícil, velho. O que ferra mais ainda é esse Waggon ajudando, velho. E aí não são dois Stegg, são três, né? Vou vir até aqui. Sabe se você quer fazer um emboscado. Eu não consigo fazer uma emboscada, cara. Eu vou fazer um emboscado. Tizir. Se você for descer. Tizir. 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 Você vai atingir! Você vai atingir! O Ifrit nessa batalha aqui, peraí na real Não tinha visto qual que tava aqui Sai daqui Só depois eu vou esquecer que ele tá aqui perto Só pra garantir, né Então, salvar aqui com o Ifrit só E a primeira coisa que a gente vai fazer na próxima live Essa batalha aqui Mas estamos avançando bem Estou tentando evitar lutar por todas as batalhas Porque ainda tem muita facção pra brigar Mas... Tá show